Mundo, a gente tava falando da Copa, a Copa desse ano, e a tua opinião sobre o Neymar? Cara, eu acho que o Neymar é um grande craque, um grande jogador, mas acho que ele tá muito preocupado com o que as pessoas falam dele, especificamente. E, como ele é um canhão, né, um fenômeno de rede social, quando ele responde, ele cria uma briga sem querer. Eu acho que ele fez uma escolha errada, né, saiu do Barcelona, tô falando da parte esportiva, financeira, claro que não, ele ganhava 10, foi ganhar 50. Eu teria ido também. Então, assim, foi pra um projeto que não tá dando muito certo, num país que, sei lá, parece não gostar de brasileiro. Só que na seleção brasileira é imprecedível, ele é um craque. Ele é o craque da nossa seleção e vai passar muito, o Romário até disse isso, em 94 jogaram pra mim, em 2002 jogaram pro Ronaldo, e a seleção precisa jogar pra ele. Eu tive, nos últimos dois mundiais que ele jogou, ele não foi bem aqui no Brasil, né? Ele machucou, né? No Brasil ele machucou, foi interrompido. E na África, cara, ele entrou com cabelo... Calopsita louca, né? Calopsita louca, se jogando. Não, pera lá. Os caras batiam também. Menino Ney. Vocês brincadeiram, meu? Sabe tudo? Menino Ney, aquele pênalti pra ganhar a medalha. Ele ganhou... Nas Olimpíadas. Olimpíadas. Os caras descendo o pau nele, o Galvão. Vive um drama. Lembra da derrida? O menino Neymar. Um comportamento... O Galvão também brigou com ele. Casa Grande brigando com ele. Isso é verdade. O Maracanã cheia falou, dá a bola aqui, ó. Chama pro pai. Chama pro pai. Ele é craque, ele é craque, mas ele precisa fazer isso. Você sabe o que é isso. Você precisa fazer isso, jogar bola. Sabe? Só jogar futebol. Se ele jogar só futebol, o Brasil tem uma seleção excelente. Mas ele tá de salto alto, você tá falando? Não, cara. Ele responde desnecessariamente. Eu acho que ele responde desnecessariamente, entra em polêmica que não precisa. Ele é consagrado. Só que é um... Eu acredito, não conheço bem ele, mas acredito que existe um conflito dentro dele mesmo. Do Neymar Celebrity? Eu tenho uma teoria. Ele é um produto. No próprio documentário, o pai dele fala, o Neymar é um produto, é uma marca. O que eu acho. Mas, na verdade, a gente quer ele como jogador de futebol. A gente, como brasileiro, quer ele como atleta. Eu tenho uma teoria do Neymar. A gente quer o Exo. A teoria é o seguinte, até 2010, a gente sempre teve na seleção várias estrelas. Várias. Ah, chegava em 2006, você ia lá, Ronaldinho Gaúcho, ia lá, festa com o anão e não sei o que lá, beleza. Mas aí tinha o Roberto Carlos também. Aí tinha o Ronaldo. Então a mídia se dividia das colégias. Era muito gênio. Hoje, o Neymar é o único craque que a gente tem. Desde 2014. Então vai todo mundo pra cima dele, entendeu? Eu até acho que ele erra pra responder. Ele respondeu outro dia o negócio lá do site e tal. Acho que ele podia segurar mais a onda. Mas a mídia, na minha opinião, vai toda pra cima dele porque ele é o único que dá pra ter clique, entendeu? Mas eu acho que é outra coisa também. Qual? Eu acho que isso é meio... Porque é o seguinte, tem jogador... Se você pega o Maradona... O Maradona... Pô, tem um documentário da morte do Maradona, é um documentário. Sim. Meu, ele representa o argentino. O argentino vê no Maradona ele. Fizeram igreja. Ele como jogador. O jogador Maradona representa o argentino. que é aquele cara. Que é o caso do Edmundo. Quando você vê o Edmundo jogar, você fala... Pô, esse cara me representa. Que é o cara que não... Raçudo. Ele não tá tão certinho. Raçudo. Entendeu? Ele não tá tão bonito na foto. E ele quer ganhar. Ele é. Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Então é uma representação. O brasileiro, eu acho que ele não vê no Neymar... Ele é muito mais, sei lá, superstar do que um jogador de futebol, que é um cara que erra um dia que vai. Ele tem um quadro gigante. Eu falei agora há pouco. É muito protegido, né? Agora... É que mudou isso aí também. Porque hoje em dia diz que os caras têm... Diz que os caras têm a equipe médica. É, foi o que eu falo agora há pouco. Tem um staff. Na Europa, se treina uma vez só por dia, geralmente no horário mais quente. Tipo de 11 às 3. E aí depois você fica com um período muito longo, ocioso. Então eles... Os atletas hoje têm um staff pra treinar em casa. Parte funcional, fisioterapia. Musculação. Tem, tem musculação. Os atletas têm isso aí. Pilates. Os atletas de alta performance. Mas eu concordo 100% com você, Emílio. O brasileiro não se identifica... Isso. Pelo menos até agora não tá se identificando com ele pela forma dele agir e pensar. Pelo jeito dele. Ele é meio leopicon, assim, né? É, é... Não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu vejo... Também não sei o que é. Mas o futebol dele... Joga muito. Ele tá se preparando bem. Ele tá se preparando bem. Não, acho que ele encontrou.